Olá, o tema é direito de hoje vai abordar um assunto que é do momento, é o cyberbullying. E para conversar sobre esta questão, eu trago hoje a professora Rosane Leal. A professora Rosane Leal é doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professora de Direito aqui na Unifra e professora também da Universidade Federal de Santa Maria. E a professora Rosane, há alguns anos, já vem trabalhando sistematicamente no estudo do cyberbullying. E, portanto, isto é uma coisa que hoje interessa a todos nós, que estamos vulneráveis diante de uma internet que, ao mesmo tempo, é uma grande ferramenta, mas, por outro lado, às vezes se torna invasiva e perigosa. Professora Rosane, seja bem-vinda. O que nós podemos começar dizendo sobre o cyberbullying para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e interpretarem exatamente o que é o cyberbullying? Bom, boa noite, professor Blattes. Quando nós falamos do cyberbullying, a primeira coisa que nós temos que perceber é que é uma nova modalidade, muito mais rápida, do velho bullying, que, nos últimos anos, tem recebido mais atenção, mas é aquela forma de violência repetitiva, injustificada, que, via de regra, o autor da violência se volta contra alguma característica daquela vítima que a torna diferente diante dos seus pares, ou seja, às vezes é porque é muito inteligente, só tira boas notas, por vezes é porque é o contrário, é aquele que tem mais dificuldade de aprendizagem. Ou é o gordinho, ou é o magrinho. Exatamente. Ou usa óculos. Exatamente. Características físicas, gordo, magro, muito alto. Enquanto isso fica no plano da brincadeira, que não causa uma maior exposição, ou que não incomoda, que muitas vezes a própria vítima brinca, ela não se sente tão incomodada com aquilo, embora tenha também aí um potencial lesivo, a gente sabe, mas enquanto fica nesse plano em que a vítima, a pessoa está concordando com aquela situação, ainda não é tão comprometedor. O problema é quando se estabelece de maneira sistemática, repetitiva, e que causa, aí sim, começa a causar um sofrimento na vítima, e deixa de ser uma mera gozação, entre aspas, para se apresentar como uma forma bastante cruel de violência e que atinge inúmeros direitos fundamentais da criança ou do adolescente, aqui falando especificamente desse público, mas se sabe que o bullying, ele também pode se dar em outras áreas, e o cyberbullying, a gente tem pesquisado também, ele se apresenta mais recentemente, bem evidente, no direito do trabalho. Então, é o velho, a estrutura do bullying, que é aquela violência que atinge direitos fundamentais, de outro, normalmente horizontal, normalmente, entre pessoas que estão entre pares, mas que, no nosso tema específico aqui, e o que eu tenho pesquisado aqui na Unifra, a questão do cyberbullying entre crianças e adolescentes. E esse cyberbullying, ele é praticado, via de regra, pelas redes sociais, Facebook, Orkut, Twitter, ou tem outras formas de exercício do cyberbullying? Normalmente, o que a gente tem encontrado são situações com criação, por exemplo, de fotologues, criações muito comum até pelo uso, pela grande quantidade de crianças e adolescentes integrantes do Orkut, porque foi a primeira rede social que teve grande expansão no Brasil, e também, em virtude de ser uma rede social de fácil uso e que deixa muita visibilidade para a gente observar essa incidência. Então, o que se dá? Às vezes, a criação de uma comunidade, especificamente, para atingir algum, ou a imagem, ou a honra, ou usar o nome da pessoa, ou usar fotos da pessoa, e alterar totalmente essas fotos, e passar, a partir daí, a proferir uma série de expressões, muitas vezes, obscenas, de baixo calão, contar fatos da vida dessa pessoa, alguns verdadeiros e outros, pelo que a gente acompanha dos julgados, imputando prática de situações de envolvimento sexual, de coisas do tipo, assim... Quer dizer que nós temos também, nesta área, normalmente, isso acontece entre crianças e adolescentes, mas aquela velha história, assim, caiu na net, o sujeito que brigou com a namorada, ou ela que brigou com o namorado, e lança fotografias da net, isso caracteriza-se também entre adultos? Essa situação, ela também pode acontecer, e é evidente que tem um número bem maior de casos, envolvendo imagem, nome, normalmente, o uso da imagem, né? Com adultos, é muito grande, a maior incidência de julgados que se encontra, é situações de, muitas vezes, a pessoa filmou durante o ato sexual, por exemplo, que é muito comum, numa situação de intimidade, num jogo, até por aí, prazeroso entre os parceiros, e com sentido, mas, com o rompimento, passa, então, a se utilizar daquilo de uma forma desautorizada e violadora. Até tem um filme que trata isso, né? Que é o do Mazeu, filada.com. Exatamente. Então, assim, o que nós temos? Esse é um quadro com adultos. Pra que a gente possa caracterizar o cyberbullying, o que é necessário? Que nós tenhamos uma situação repetitiva de violência, de violação. E aí, claro, com crianças e com adolescentes, às vezes, não é uma situação tão séria como prática, embora, num dos casos que eu encontrei, foi criada uma comunidade, e é um julgado do Superior Tribunal de Justiça, portanto, uma corte superior, em que foi criada uma comunidade, no Orkut, exatamente imputando, sistematicamente, eles colocavam, tanto é que foi retirada a comunidade, e eles criaram outra, né? Chamada O Retorno, Pimenta Bueno, O Retorno, né? Imputando uma série de notícias falaciosas sobre umas adolescentes da cidade. E eram feitas por outras. Então, caracterizava bem a... Trazendo, então, agora pro campo, digamos assim, judicial, não jurídico, propriamente dito, qual é a postura de uma pessoa que se sente vítima de bullying, que pode tomar do ponto de vista judicial? Quer dizer, o que ele pode buscar na justiça para fazer cessar isto, ou até para ser ressarcido por dano moral? Bom, tem duas situações, dois caminhos, né? Um deles, bem específico, é fazer, primeiro, denunciar ao provedor o abuso, pedindo que retire o conteúdo, identificar quem é o autor da comunidade, ou da postagem, identificar o IP, pedir que retire o conteúdo. Nesse ponto, nós temos um problema bem sério, porque dificilmente há um atendimento por parte do provedor, e que, no caso aqui, se tem especificamente o Google, o maior cliente, por assim dizer, do Poder Judiciário, nessas questões. Ele não retira tempo. E aí, o que resta à vítima? Ela já denunciou o abuso para o provedor, não obteve êxito. Aquele conteúdo continua lá, e ela continua por meses a fio, sendo constrangida, humilhada, e na internet tem uma característica, que é a perda da autodeterminação informativa. Significa dizer, ele não tem controle sobre. Ele perde, ele não sabe quem salvou, quem vai reproduzir novamente, quem vai fazer uma outra postagem, ele perdeu o controle daquilo. Então, que caminho resta, já que não foi retirada aquela página, aquele conteúdo, por parte do provedor? Ajuizar uma ação pedindo a reparação civil. E aqui é o que a gente tem encontrado. Às vezes, então, solicitando que o provedor identifique o IP, divulgue, retire a página, e ao mesmo tempo, buscando a reparação contra o autor da comunidade e contra o próprio provedor. Essas são as estratégias, assim, no campo civil. Na verdade, o que nós vamos ter? Ele buscando a retirada, né? Retirar o conteúdo e o ressarcimento pelo dano moral já perpetrado. É isso que a gente vai encontrar. E a localização do IP é fácil? Vai depender um pouquinho da colaboração do próprio provedor, no sentido de informar isso, né? identificar e informar ao Poder Judiciário. Nos casos que são mais graves, esse é o exemplo, inclusive, da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a empresa, ela retardou o atendimento, o que tem sido muitas... é muito frequente, é uma prática comum do provedor, e, em virtude disso, inclusive, foi determinada a fixação de multa diária. As trentes, como a gente tecnicamente conhece. E pode haver a responsabilização do provedor e do responsável pela publicação, né? Sim. O que tem para caracterizar a responsabilidade do provedor é necessário que se demonstre que ele não agiu. ou seja, que houve a denúncia do abuso por parte do usuário, ali na parte de denunciar abuso dentro do próprio serviço, que ele não tem atendido e que depois, em tempo... e esse é um problema, o Poder Judiciário não há uma fixação de tempo. E aí a empresa vem e diz, olha, num prazo razoável nós retiramos. Então, esse tem sido um argumento que acaba prejudicando a vítima, porque tempo razoável na internet não pode ser meses, porque aí já não há mais nenhum controle sobre esse conteúdo, enfim, né? Minutos já são suficientes para causar um estrago bastante grande. Mas há uma resistência maior de responsabilizar o provedor. O único caso que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que é uma decisão do Tribunal de Justiça de 2010, de um problema ocorrido na comarca de Carazinho, por exemplo, se ajuizou a ação, foi ajuizada a ação contra também o provedor, além do genitor, da criança, do adolescente, enfim, que tinha praticado o cyberbullying e o tribunal entendeu que não havia responsabilidade do provedor porque teria retirado num tempo hábil, embora ali tenha sido cerca de um mês. Nós estamos conversando com a professora Rosane Leal sobre o cyberbullying. Nós vamos ao intervalo e em 30 segundos estamos de volta. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho Esperança Realização Cuica Promovendo inclusão social através da música Transformando sonhos em realidade A UG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balelo. Conheça esse projeto. Voltamos com o tema em direito. Hoje o tema é cyberbullying. E eu converso com a professora Rosane Leal que tem se especializado nessa questão. Então, continuando, professora, do ponto de vista legislativo, o que tem evoluído nesta questão na busca da prevenção ou da disciplinação desta questão, deste problema? Bom, na verdade, nós temos uma lacuna atualmente. Nós não temos uma legislação específica para tratar nem do bullying, tampouco do cyberbullying. Temos vários projetos de lei sobre o bullying. Só na Câmara de Deputados nós temos 23 projetos, dois no Senado e desses 23 da Câmara de Deputados nós temos os dois últimos do ano de 2011 que tratam em dois dispositivos sobre o cyberbullying, definindo a conduta, que seria praticar aqueles mesmos atos atentatórios contra o nome, a honra, imagem, agressões psíquicas, enfim, fazendo uso das tecnologias da informação e da comunicação em redes sociais, fazendo uso de telefone, enfim. Então, define a conduta. O que que eles têm nesses dois projetos? Eles acabam, embora tendo uma previsão preventiva no sentido de estabelecer políticas de prevenção, na nossa avaliação eles são projetos que eles acabam jogando a responsabilidade para a escola. Porque eles determinam, por exemplo, que deverá ser a escola a adotar medidas, a registrar os casos, então, na verdade, exclui a família, exclui o próprio adolescente, a própria criança. E isso pode não ocorrer na escola? Claro, exatamente. Pode ocorrer no clube, na rua, no prédio, no condomínio, em qualquer lugar. Exatamente. Então, assim, é uma visão ainda bastante estreita, né, e que trabalha com a ideia de que, bom, isso é um problema que vai só se dar na escola e a responsabilidade de adotar programas de prevenção também será da escola. No nosso ponto de vista, é insuficiente. Teria que envolver tanto a família, o próprio usuário, criança ou adolescente, né, dessa tecnologia. Ele precisa ser educado para isso. Então, nós teríamos que investir a médio e longo prazo para inserir essa criança, hoje criança, na sociedade informacional. Só para o telespectador entender bem, nem toda a violência ou nem toda a discriminação feita pelos meios, pelas redes sociais, ou pela internet, se caracteriza em bullying. Por exemplo, essas brigas que são pré-agendadas por internet, brigas de torcida ou combinações de encontro de gangues, etc., isso não se caracteriza e não está dentro dessa questão do cyberbullying, né? Não, não. A questão do cyberbullying é aquela situação em que eu tenho um autor, eu tenho atores específicos, eu tenho um autor que ele faz uso de uma situação de poder sobre a vítima que ele elege por ter uma dessas características que nós falamos no início, às vezes, é a questão sexual, às vezes, é a questão racial, às vezes, é a questão econômica, né? Então, ele elege uma vítima determinada e, a partir daí, ele passa a fazer uso de estratégias de poder, de dominação, humilhando reiteradamente pelos mais diversos meios, tanto praticando o bullying, ele pode ser físico, ele pode ser, no caso, psíquico, essa violência, ela pode ser psíquica, ela pode ser sexual, ela pode assumir vários contornos, várias dimensões, mas não se confunde com essas organizações que são feitas na internet ou essas trocas de ofensas, enfim, entre pessoas que esporadicamente, em virtude de uma situação de estarem em times opostos ou coisa assim, não se confunde. E no seu estudo, o número de ações judiciais sobre isto, ele é considerável ou ainda é tímido? Não, ele ainda é tímido, o que a gente considera até um ponto positivo, porque a ideia não é judicializar essa questão, isso precisa ficar bem claro, não é uma questão de judicializar, o nosso estudo ele aponta para a necessidade de adotar ações preventivas, ele, em certa medida, analisa comparativamente o que é feito em outros países, nós temos assim, desde 96, na União Europeia, um conjunto de diretivas que vão sendo renovadas, a última é de 2008, de comprometimento em sistema de coparticipação. O Canadá parece que tem alguma coisa também, Então, assim, o que nós temos? Nós temos experiências de outros países, e no caso, do grupo todo da União Europeia, que vários desses estados integrantes se comprometeram a harmonizar suas legislações, propondo ações educativas, preventivas, sem excluir as empresas, incluindo as empresas, que para nós é um problema aqui no Brasil, porque elas se afastam de qualquer responsabilidade, incluindo as famílias, as escolas, o próprio usuário, criança e adolescente, porque se nós vamos tratá-lo como sujeito de direitos, nós sabemos que temos que dar responsabilidades para ele, então, ele que está fazendo uso da tecnologia, educá-lo para esse uso. Então, são estratégias melhor amarradas, com orçamento para isso, com previsão de campanhas educativas para isso, com estabelecimento, por exemplo, de selos verdes para aqueles sites, para aquelas redes que são recomendáveis, que têm boas práticas, a exemplo do selo verde na área ambiental, por exemplo. Então, o que a gente vê, são medidas que no Brasil começam a ser delimitadas de maneira muito tímida, insuficiente, entendendo que é uma responsabilidade só da escola, o que não é correto pensar dessa forma, excluindo a questão da participação das empresas, da família e do próprio adolescente, quer dizer, não há uma política pública para isso. O Estado, ele não pensou ainda nessa problemática. E ele só se deu conta, percebeu a questão da pedofilia e da pornografia, como se tudo só se resumisse a isso, que é um problema grave, mas nós temos outros também que pensar para esse próximo século, para esse século que estamos entrando. E dos julgados que já existem, os valores fixados como indenização, eles são razoáveis ou são valores ainda tímidos? Não, eles ficam... Engraçado isso. Nós temos dois julgados, um no Estado do Rio Grande do Sul e outro no Estado de São Paulo, os dois fixaram a mesma quantia, R$ 5 mil a título de danos morais. Num primeiro momento, foram arbitrados valores mais elevados e em grau de recurso foram reduzidos, sopesando-se aí a questão da proporcionalidade, enfim, reduzido para R$ 5 mil. E no outro caso, que foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que daí era uma ação civil pública do Ministério Público contra a empresa Google, porque tinha tomado outras proporções do problema, nesse caso específico foi fixado de R$ 5 mil o valor da multa diária para a empresa até um limite de R$ 500 mil. Professora, o bullying, ele é algo que é novo na sociedade? Ou ele é antigo e agora ele se apresenta de uma forma mais violenta ou mais recorrente em razão da internet? Na verdade, o bullying é uma prática muito antiga. De novo, o que nós temos são as novas possibilidades... Ele só está potencializando. Exatamente. Então, o que as tecnologias da informação fazem? Dão mais visibilidade, instantaneidade à violência. os espectadores agora passam a ser num número indefinido, porque antes nós tínhamos alguns colegas que sempre viam ou alguns amigos que sempre presenciavam e que às vezes nada faziam com medo inclusive de se tornarem as próximas vítimas, mas ficava por isso. Agora não. No momento que se coloca na internet, nós não podemos medir ou quantificar o número de espectadores. E isso aumenta a violência e o sentimento de humilhação, de dor, de sofrimento da vítima. Então, ele se torna mais... E a vítima, às vezes, ela também não se expõe demais através da própria internet atraindo a possibilidade desse tipo de coisa? Não. Isso sem dúvida. Esse é um dos pontos do nosso estudo no sentido de educar para o uso das tecnologias. porque, é claro, a vítima muitas vezes ela acaba municiando com uma quantidade enorme de conteúdos aquele que depois vai se tornar, o que não justifica a violência, logicamente, mas que ela acaba em certa medida contribuindo com uma série, divulgando uma série de fotos, publicizando uma série de fatos da sua vida, contando coisas que muitas vezes são utilizadas para, então, criar uma outra comunidade. O caso aqui do Rio Grande do Sul mesmo foram obtidas as imagens no próprio Orkut da pessoa que foi atingida. Então, acaba se oferecendo, todos nós, na verdade, usuários, acabamos expondo uma série de dados pessoais, fotos, imagens, notícias, dados de onde estamos, para onde vamos, o que potencializa as possibilidades de várias práticas delícias. Hoje, isso é uma coisa muito séria, porque, por exemplo, no Facebook, tem aquela possibilidade da pessoa andar com o celular e ficar ali, vai dizendo, estou aqui, estou no restaurante tal, saio para tal lugar. Quer dizer, a pessoa passa a ser monitorada 24 horas por dia e depois, isto faz com que a invasão da sua privacidade fique facilitada por atos praticados por ele mesmo, né? Na verdade, não se relaciona diretamente com a questão do cyberbullying, mas se relaciona com a questão da superexposição que a gente vive. Durante o tempo que eu estava elaborando a minha tese, eu encontrei muito disso, situações de narrativas de crianças ou de adolescentes que contavam que tinham sido procuradas por adultos que se diziam ou olheiros de times de futebol, no caso dos meninos, ou de agências de modelos e que aí pediam, assim, ah, eu quero ver a sua perna, se tem um porte físico bom, no caso dos meninos para ser jogador, enfim, quero um vídeo, grava um vídeo e manda, quero que filme pela webcam, então, algumas situações assim que depois essa imagem sabe para lá, sabe-se lá para onde ia. Então, há situações que são de uma superexposição, realmente, às vezes involuntária. No caso da criança e do adolescente, eu vejo com mais preocupação porque ele ainda não tem uma autonomia suficiente para perceber o alcance daquilo. O adulto, ele tem discernimento para optar que tipo de uso ele vai fazer. Bom, nós temos ainda quatro minutos para encerrar o programa, então, eu pediria à professora que nesses quatro minutos restantes, você nos apresentasse, assim, as suas conclusões gerais sobre o estudo feito sobre essa questão durante esses dois ou três anos que está sendo estudado. Na verdade, com relação ao cyberbullying, são dois anos de estudos, nós temos um projeto aqui no Centro Universitário Franciscano que é financiado pelo CNPq e concorremos a uma edital universal, obtivemos, então, uma verba que nos possibilitou, junto com o apoio institucional de horas de pesquisa, enfim, dar início e seguimento a esse projeto. Por conta disso, nós criamos um núcleo de proteção à criança e ao adolescente internauta que se localiza no prédio 13, na sala 310 e a partir dali... As pessoas podem ter acesso? Podem, podem. Tem alunos participando. Repita, por favor, o local ali. O núcleo de proteção à criança e ao adolescente internauta se localiza no prédio 13, na sala 310. É um espaço que nós temos ali computadores, enfim, livros e que, nesse período de tempo, começamos a mapear algumas situações. Então, o que nós identificamos? Primeiro, começamos a verificar o que se podia encontrar de cyberbullying nas redes sociais. E aí, é claro, é muito mais fácil a gente encontrar no Orkut pela própria estrutura da rede social do que no Face. Então, identificamos de plano o que é mais evidente ali, até pela estrutura, pelo funcionamento da própria rede. Depois, nós começamos a buscar relatos das vítimas. E aí, nós descobrimos que existem comunidades que são criadas por pessoas que foram vítimas de cyberbullying. Um blog que se destina a isso, um em especial que tem bastante integrantes, que é um blog da Capricho, que reúne pessoas, crianças e adolescentes, um público mais jovem que foi vítima. E depois, nós começamos a mapear a situação da própria legislação, buscando, no direito comparado, o que é feito, então, para servir de parâmetro, até para a gente discutir as previsões ou as iniciativas aqui no Brasil. Até para poder ter um contraponto crítico a essas iniciativas. Bom, professora, nós temos que encerrar o programa. Hoje, nós falamos sobre o cyberbullying com a professora Rosane Leal da Silva. E nós convidamos você, que se pegou o programa pela metade, assista a reprise logo mais a 030, ou então, que acesse o site www.unifra.br www.unifra.br sem o ponto com é ponto BR, acesse TV Unifra e assista o nosso programa online. Agradecemos a professora Rosane pela presença e ao telespectador pela audiência. Até a próxima segunda no mesmo horário. Legenda Adriana Zanotto